Música 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 Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia Sem todo mês Só se esse desejo te fez Faz como na primeira vez Eu quero te ter outra vez Te amar todo dia Sem todo mês Só se esse desejo te fez Faz como na primeira vez Afinal Você é minha Minha vida Baby É minha fonte De prazer Meu anjo azul Meu todo bem querer Só quero ser Feliz Amor Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma